Senhor meu Deus, quando eu maravilhado Fico abençado nas obras de Tuas mãos No céu azul de estrelas pontilhado O Teu poder mostrando a criação Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu, quão grande és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu Quão grande és Tu Quão grande és Tu Quão grande és Tu Quão grande és Tu